Sacolas de compras nas mãos, corredores dos shoppings movimentados. Isso é um bom sinal para os empresários, já que o varejo tem se destacado na economia. Nesta loja de calçados, por exemplo, o resultado das vendas deste ano foi tão positivo que eles decidiram investir e dobraram a loja de tamanho. Está trazendo mais clientes ainda para a loja, já que é uma loja de esquina e bem maior para receber os nossos clientes. E a perspectiva agora para o final do ano é a gente praticamente dobrar a equipe também, porque nós vamos receber mais clientes aqui na loja. Alessandro, dono desta loja de roupas masculinas, também respira aliviado após dois anos de impactos nas vendas por conta da pandemia e comemora os resultados de 2022. Acredito que com o fim da pandemia, o nosso intuito aqui é melhorar o nosso faturamento. Acredito que muitas pessoas que estavam trabalhando remoto, como advogadas, que a gente atende muito advogado, estão voltando a trabalhar normalmente e acabam consumindo mais. Ou seja, o comércio sim deu uma boa melhorada agora nesses últimos meses. De acordo com o levantamento da Fê Comércio de São Paulo, o varejo paulista teve o melhor primeiro semestre desde 2008. O faturamento do setor aumentou 11% de janeiro a junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. Ao todo, foram quase R$ 55 bilhões a mais em vendas. O comércio varejista no estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2022, registrou uma expansão de vendas reais de 8,5%. O maior volume de faturamento real para o mês desde o início da série, em janeiro de 2008, ultrapassando R$ 545 bilhões, mais de meio trilhão. Esse foi o melhor desempenho da sua história, alcançando um faturamento real 37%, acima da média dos últimos 14 anos para esse período. Vários fatores contribuíram para as pessoas voltarem às compras, como a queda no desemprego e o aumento na oferta de crédito. Isso ocorreu devido à conjunção de fatores econômicos positivos, como a melhoria no nível de emprego, queda na inflação, aumento na oferta de crédito, que cresceu 26% no período, normalização do cenário da pandemia, todos contribuindo para a elevação do nível de confiança dos consumidores. As expectativas para o segundo semestre também são positivas. Ainda segundo a Fê Comércio, o varejo no estado deve crescer 7% este ano. Quem está ansioso com as vendas do final do ano são os lojistas. A gente está muito empolgado e bem esperançosos para esse final de ano. A gente acredita que, como as coisas já estão melhor agora, acredito que a gente vai pegar esse embalo e acabar o final de ano sendo melhor ainda. Obrigado. Obrigado.